Marcelinho Solta o bicho Come on Put your hands up Put your hands up Put your hands up Let's go Escaço no campo de terra Hoje é crack na Inglaterra Já caí, me levantei Mas nunca me intimidei Sonha nunca desistir Luta faz parte de mim Sei que na luta é constante E eu vou adiante O menino carrega o 3-3 A camisa da sorte Jardim Peri só na noite Num ataque salado Gabriel Jesus Neymar Vai ser muito aturado Pode acreditar Que a copa do mundo vamos Conquistar Gabriel Jesus O primeiro A gente nunca esquece É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou Alô mãe, liga TV Que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga TV Que eu fiz mais um gol pra você Descaço no campo de terra Hoje é crack na Inglaterra Já caí, me levantei Mas nunca me intimidei Sonha nunca desistir Luta faz parte de mim Luta faz parte de mim Sei que minha luta é constante E eu vou adiante O menino carrega o 3-3 A camisa da sorte Jardim Peri só na norte Num ataque salado Gabriel Jesus Neymar Vai ser muito aturado Pode acreditar Que a copa do mundo Vamos conquistar É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol É gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou Alô mãe, liga a TV Que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga a TV Que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga a TV Que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga a TV Que eu fiz mais um gol pra você Yeah, 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 yeah